Na vida prática, muitas situações requerem que a gente vire pais dos nossos pais. Por quê? Uma situação de demência, uma situação de perda da razão, por exemplo, por um surto psicótico, uma dificuldade qualquer física de uma doença crônica ou de uma debilidade devida a qualquer outra coisa, isso gera situações, ou momentos que a pessoa estiver passando, enfrentamento de alguma coisa, isso gera situações reais nas quais nós precisamos atuar. Mas situações reais, porque há uma série de situações em que a gente quer fazer esse papel sem ele verdadeiramente ser necessário, sem ser solicitado, sem ser demandado. E aí, nesses lugares, não se trata de necessidade, se trata de um desejo de inversão de ordem, de amor cego, de ocupar aquele lugar. Então, o primeiro ponto é perceber, na prática, na vida objetiva, se os pais realmente necessitam. Segundo, é você observar com qual postura interna você faz. A questão não é o que nós fazemos, é com qual postura nós fazemos. Então, por exemplo, pode ser que seja uma situação diferente dessa, mas os pais, por exemplo, podem precisar depender financeiramente dos filhos, porque entraram numa situação de vida difícil, os filhos estão numa condição boa, e os filhos podem ajudar, ou são demandados mesmo, objetivamente, para ajudar. O simples fato do filho ajudar financeiramente os pais, inverte a ordem? Não. Agora, quando o filho acha que porque ele dá dinheiro, ele tem direito a ter a autonomia das decisões, e os pais devem fazer o que ele bem entende para a vida dos pais, aí se trata de uma inversão de ordem. Então, como é que nós, filhos, ajudamos os pais? Permanecendo sempre no lugar de filhos. Filho não manda, filho não dá ordem, filho não determina, filho não critica, filho faz pelos pais aquilo que eles precisam e querem. desde os limites, dentro dos limites da ordem da ajuda. E o limite da ordem da ajuda é que o outro peça ajuda e queira ser ajudado, porque se isso não existe, é uma invasão de espaço, e que eu dê na medida do que eu tenho para dar e do que o outro pode receber. Então, se a gente for, por exemplo, demandado para uma coisa que eu não tenho para dar, eu posso dizer não ou me colocar num limite, por exemplo. Por exemplo, se o pai depende financeiramente dos filhos, mas gasta o dinheiro irresponsavelmente, etc., o filho não tem o dever de ficar ali repondo a irresponsabilidade. Pode estabelecer um limite nesse comando. Então, o processo não é o que eu faço, é com qual postura eu faço. A postura interior que nos coloca conectado à força e ao fluxo da vida é, independente de qual for a dinâmica entre pai e mãe, que eu fique no lugar do respeito a eles e a autonomia deles, respeito ao destino deles, o que inclui também respeitar o temperamento deles, as dificuldades deles, os defeitos deles, as encrencas deles todas, e interagir a partir desse lugar. O que, às vezes, pode ser muito simples, só requer um ajuste interno e, às vezes, muito complexo a depender de como foi a dinâmica familiar e os emaranhamentos que pode haver ali. Nesse quesito, eu sempre sugiro um vídeo que eu passei essa semana, inclusive. Essa semana, eu fiz as aulas inaugurais do meu curso, A Arte da Ajuda. Esse conteúdo é do meu curso, A Arte da Ajuda. E é, inclusive, um curso que está com a inscrição aberta agora. Convido todos vocês a fazerem, porque, efetivamente, pode ajudar muito nesses movimentos que a gente tem conosco mesmo, na ajuda pessoal, profissional, familiar, etc. E, nessa aula, que foi a aula de como ajudar amigos e familiares, ainda está liberada no YouTube, eu falei disso. Teve uma filha que deu um depoimento, foi uma aluna, que foi a Luzia, que fez o curso e cuidou da mãe com Alzheimer. E ela deu o depoimento dela, de como ela mudou completamente a postura a partir do curso. E eu passei um vídeo que está no YouTube, que chama-se Filha Cuidando da Mãe com Alzheimer. Se você jogar no YouTube, vai aparecer. É daqui de Belo Horizonte, ela. Chamada Cláudia. E ela cuidou da mãe com Alzheimer grave. Aponta que aquele vídeo era um vídeo em que a mãe não reconhece ela e é um diálogo entre elas. Observem, na hora que vocês assistirem esse vídeo, a postura dessa filha. Ela cuida da mãe como mãe. Inclusive, a mãe dela fala, né? Ela fala assim, quem que eu sou sua? Você é minha mãe. Aí ela diz assim, eu sou sua filha. Depois a mãe repete, você é minha mãe. Eu sou sua mãe? Sou. Será que a senhora quer que eu seja sua mãe? Tá bom, então eu sou sua mãe. Muito lindinha. É uma postura absolutamente respeitosa. Ela fica no lugar dela. Você vai ver que ela cuida de tudo, absolutamente faz tudo pela mãe. A mãe está acamada, em um estado grave. No entanto, a postura dela é absolutamente no lugar dela dentro da horta. Então, não é o que a gente faz, é com qual postura faz. Constelação, movimento sistêmico, é sobre postura dentro do coração.